E aí, malta! KV aqui, sejam muito bem-vindos à KV Music Beats. Neste vídeo vamos falar naquela que talvez seja a maior atualização do FL Studio desde o FL Studio 12. Isto vai ser, ou já está a começar a ser, uma autêntica revolução no sampling. Neste momento já temos disponível no FL Studio 21, desde a versão 21.2, o Stem Separation. E isto vem no seguimento de toda esta evolução da inteligência artificial. Já falei aqui neste canal inúmeras vezes sobre ferramentas para fazer a separação de Stems. Isto é, tu pegares uma música completa e separares ela por Stems, ou por Tracks, ou por Instrumentos, como lhe quiseres chamar. Já existem inúmeras ferramentas para esta funcionalidade na internet, mas agora tens isto incluído no FL Studio. Portanto, é uma baita revolução. Já não vais precisar de samplar som por inteiro, ou então desdobrar-te e fazeres uma ginástica monstruosa para fazeres remixes quando não tens a voz em separado, ou quando não tens os instrumentos em multicamada. Então, neste vídeo, nós vamos separar aqui um pequeno instrumental que eu mesmo fiz. Eu fiz este instrumental no Ableton Live, portanto eu conheço muito bem este instrumental. Já agora posso-vos dizer que este é um instrumental que ficou de fora da banda sonora do jogo que eu estou a produzir. E como fui eu que produzi este instrumental, eu conheço-lhe muito bem, sei todos os instrumentos que foram utilizados, inclusivamente enquanto eu estou a falar, está a aparecer o Project File aí para vocês. E vou fazer a separação por Stems aqui no FL Studio para vocês verem. Portanto, já está disponível, é só atualizarem o vosso FL Studio que esta ferramenta já está incluída. Antes de avançar, não te esqueças só de deixarem um like para fortalecer e motivar a trazer mais conteúdo. Se estivesse aqui pela primeira vez, considera também inscrever-se no nosso canal. Eu partilho aqui conteúdos sobre produção, bitmaking, FL Studio, Ableton Live, Mindset, dicas, todas as semanas para ajudar todos os produtores que estão aí desse lado. E quando tu te inscreves no meu canal, também me estás a ajudar a mim. É muito importante ter-te aqui comigo. Não és só mais um inscrito. Eu praticamente sei, todas as pessoas que estão aqui no canal, que comentam, que interagem comigo. Portanto, não és só mais um. Passarás a fazer parte desta comunidade também, portanto, inscreve-te, ativa o sino das notificações para recebeis mais conteúdos como este. Vamos então avançar, não vamos perder muito tempo. O que vocês querem ver é isto a funcionar. Basicamente, eu já tenho aqui o som carregado. Eu o arrastei de uma pasta externa diretamente para o FL Studio. Tenho aqui outras coisas que já estive a fazer. Portanto, não liguem para isto aqui, ok? Esqueçam estes áudios que aqui estão. Isto não tem nada a ver com este projeto. E isto funciona de maneira muito básica. Eu já tenho aqui o som carregado. Como vocês podem ver, basta carregar aqui assim com o botão direito do rato. E depois escolher a opção Extract Stamps from Sample. E ao fazermos isso, então, ele vai nos fazer aqui algumas questões. O que é que eu vou querer nesta separação? Como, por exemplo, os drums, os instrumentos, a bassline e as vocais. Tenho aqui o limite de uso de CPU, porque isto é um processo um pouco demorado. Já vamos perceber. E depois podemos fazer aqui, portanto, o mute source track. Que é anularmos esta faixa ou mutarmos quando esta extração estiver completa. Vamos então avançar desde já, porque isto ainda vai levar aqui um bocado de tempo. Neste momento temos já o processamento em curso. O tempo que vai levar aqui nesta extração. Isto vai depender um bocado também do vosso computador, da potencialidade do vosso computador. Eu neste momento não só estou a fazer este processo, como também estou a capturar a minha tela. Também estou a gravar a minha voz no Ableton Live. Portanto, à parte, conforme vocês podem ver aqui. Estou aqui a gravar a minha voz para depois fazer a mistura na edição do vídeo. Portanto, tem aqui muitos processos a correr. É normal que ele demore um bocado. Uma hora depois. Conforme podem ver, temos então aqui 4 stems para este instrumental. E sem fazer perder mais tempo, em primeiro lugar, vamos dar um mute aqui nos stems que foram gerados. E vamos ouvir o beat original, portanto, alguns segundos. Baixar aqui o som dos meus fones para vocês não ouvirem o... Tchau! Tchau! Gosto muito deste instrumental. E já agora vou fazer um bocado de publicidade, porque este instrumental, a guitarra que vocês estão a ouvir, foi gravada aqui no KV Media Lab, no antigo estúdio, com o meu grande amigo Gonçalo Rosa. E as vozes que vocês estão a ouvir é da minha prima, da Renata Salvat, canta fada. Portanto, este é um som 100% original. Foi eu que o produzi. E agora vamos ouvir, então, o mesmo som, mas separado por stems. Agora por inteiro e depois vamos ouvir camada a camada. Vamos começar a tirar camadas. Ou melhor, vamos deixar a primeira bateria. Agora vamos ouvir a segunda camada, que é a bass line. Nota-se alguma sugeridade? Algo muito, muito leve. A separação está muito boa. Vamos ouvir a terceira camada, que é a guitarra. É a guitarra e a harmonia. Piano de guitarra. Vamos voltar a meter a bateria. A voz está aqui, ó. Esta voz não é da Renata, ok? A voz da Renata está aqui, ó. É como eu vos disse. Não é perfeito. Ouve-se um resquício da harmonia e da guitarra. Bem, depois é claro que o resultado disto vai depender muito da qualidade do som. Não é que isto tenha má qualidade, mas tem a ver com a mistura. Quanto melhor colares as coisas, mais difícil vai ser para a inteligência artificial conseguir fazer a separação. Mas eu acho que isso não é um problema, porque com alguns conhecimentos de mixagem, tu rapidamente resolves isto. Mas, conforme podem ver, temos aqui um instrumental completo em 4 stems, muito bem separado. Estou extremamente maravilhado com isto. Já agora, como complemento, então, para avisar aqui mais qualquer coisa, temos, então, aqui a Cloud do FL Studio com Sounds, conforme podem ver aqui. Packs, porque temos de escolher por tipo, por género, por instrumento, por BPM, por Key. Splice, toma cuidado, porque o FL Studio não está para brincadeiras. É que eu acho que a Splice vai perder muito dinheiro e muitos utilizadores com isto aqui. E até deixo aqui uma sugestão à Splice, já agora. Eu sei que os donos da Splice nunca vão ver isto, mas se tu és produtor e puderes propagar esta sugestão também, que ajuda muito. Eu sou utilizador da Splice há muitos anos, só que há certos meses que eu não consigo, ou não preciso, aliás, não preciso utilizar a Splice. Tem muitos meses que eu, sei lá, não preciso ir lá buscar samples, faço as minhas cenas, não preciso do material deles, e então não utilizo. Só que eu tenho que continuar a pagar. Até aí tudo bem. Agora, se eu eventualmente deixar de pagar porque não estou a utilizar, eu desbloqueio meus créditos todos. Eu tenho neste momento lá uns 700 ou 800 créditos na Splice, dos últimos meses, que pouco utilizei. E neste momento cancelei, porque quer dizer, eu não estou a utilizar, não preciso estar a pagar, mas eles suspenderam a utilização desses samples. Eu tenho que voltar a pagar para utilizar esses samples. Portanto, eu não sei se esta mensagem vai chegar à Splice. Eu sou um grande utilizador da Splice. E o que eu vou dizer desde já, mesmo por causa disto aqui do FL Studio, porque a brincadeira vai acabar, é o que eu vos estou a dizer. Caso a Splice não mude isto, o que eu vou fazer é, ok, eu vou pagar uma mensalidade de propósito para sacar os meus créditos todos que lá estão e nunca mais lhe toco. É que eu tenho uma licença do FL Studio paga, tenho acesso a isto de forma gratuita, são samples. A nível de copyright não tem problema nenhum, porque são fornecidos legalmente pela ImageLine. E eu, se calhar, vou deixar de usar a Splice. Sempre que eu quiser alguma coisinha adicional, eu venho aqui ao FL Studio e acabou a brincadeira. Portanto, se alguém conseguir fazer chegar esta informação à Splice, seria muito bom. Aliás, diríamos que há aqui uma corrente de boicote à Splice por causa disso. Porque acho que é uma falta de vergonha. Quer dizer, nós já pagámos. Pelo menos eu deveria conseguir sacar o meu dinheiro ou aquilo que eu investi na Splice. E neste momento tem lá uns 700 ou 800 samples, ou créditos. Eu não posso sacar porque não paguei as últimas mensalidades. Portanto, eu vou pagar mais uma mensalidade na Splice de propósito, para sacar esses créditos. E se os gás não mudam essa funcionalidade, eu nunca mais toque na Splice. Ok? Fica aí a dica. Eu sei que o vídeo não é para fazer-lhe uma ameaça à Splice, mas a verdade é que as DAWs, nomeadamente o Ableton Live, que também já traz um explorador muito mais optimizado, parecido com isto na versão 12, que aí vem. Agora com o FL Studio, man, a me queira mandar na parada, meu, acabou a brincadeira. E pior, temos o stem separation, portanto, inspiração não vai faltar, recursos para fazer música não vai faltar. Tens todas as músicas existentes para pegar, separar por stems, estudá-las, remisturá-las, manipulá-las, sampleá-las. A criatividade não tem limites, pessoal. Estamos a chegar a um ponto de evolução das DAWs sensacional. Eu estou muito feliz por estar vivo e poder presenciar isto, porque ouvi o FL Studio 1 aparecer, o primeiro FL Studio, ok? Eu lembro como é que eram as DAWs no final dos anos 90, man. Tu otinhas muito dinheiro para investir e muita hardware em drum machine, em sintetizadores, sei lá, no teu estúdio, e hoje em dia não precisas nada disso. Basta um computador, uns bons headphones e uma interface de áudio e consegues ter um autêntico estúdio de produção profissional na ponta dos dedos no teu quarto. É simplesmente maravilhoso, pessoal. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar o like, man. Eu acho que isto é uma ótima notícia para os utilizadores da FL Studio e para a comunidade de produção. E se estivés aqui pela primeira vez, como eu te disse, não te esqueças de te inscrever. Não és só mais um aqui, és mais um agregado aqui na nossa comunidade. Eu tenho muito gosto em ter-te aqui e em ter o máximo de produtores aqui. É muito importante. Não é só produtores iniciantes, produtores avançados e intermédios. Nós queremos fazer crescer esta comunidade ainda mais em 2024. E eu conto com a tua ajuda para isso. Para além disso, também são nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e TikTok, caso queiras ver o que a KV Music Beats está a fazer por lá. E caso queiras especializar em FL Studio, caso queiras entrar a fundo nesta aplicação e começares a construir o teu negócio, www.kvmusicbeats.com, onde podes encontrar os cursos de FL Studio em português mais bem avaliados na internet. Por hoje é tudo. Divirtam-se com as novas funcionalidades. Um grande abraço, até o próximo vídeo e... Rala!